Três reuniões extremamente importantes com os partidos que compõem a base do governo, as lideranças do Senado, as lideranças da Câmara e ao final deste longo dia de trabalho e debate, questões muito importantes foram firmadas. Primeiro, a unidade dos partidos que compõem a base, das lideranças que compõem a base do governo, de dar toda a estrutura unitária para que nós possamos, em curtíssimo espaço de tempo, responder com ações concretas que melhorem o atendimento dos serviços públicos à população, na área da saúde, da educação, da mobilidade urbana. Uma unidade também extremamente forte e firme, no sentido de que as manifestações legítimas, legítimas, democráticas e pacíficas, tenham a resposta numa participação popular, numa consulta popular, para que nós possamos avançar, inclusive em temas que estão muito candentes nas manifestações, que dizem respeito à representatividade, à questão da estrutura político-partidária no nosso país. Então, este é o resultado de um longo dia de conversas, de debates, que nós concluímos agora, neste momento, com o término da terceira reunião do dia. Então, resumidamente, unidade, ação concreta e rápida, resposta para as questões de melhoria dos serviços públicos, de atendimento às reivindicações da população e ouvir a população. A manifestação da população tem que ser feita e por isso que todos os partidos, os líderes, estão convictos de que a consulta à população, o plebiscito, esta forma de consulta, ela é fundamental porque ela ouve, em primeiro lugar, a população. Depois, o Congresso, que é na instituição responsável pelas formulações legais, pelas mudanças na legislação, então, a partir de ouvir a população, deliberará de acordo com os anseios legitimamente e de forma organizada serão colhidos da população. Então, este é o resultado.